Olá Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h35 da manhã do dia 25 de sete de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, bem importante para compreender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, preço dito, fechamento de ontem, o dia em geral positivo para o portfólio, volume positivo para uma segunda-feira, a móvelha ali com forte queda de 24,17%, completamente descabida, pela fala de um gestor sobre um fundo de outro gestor, que não reflete na operação de forma alguma, reflete na relação que eles têm com relação à operação, sem qualquer sentido a queda, não vejo racional, continuo focado no teste de investimento, e continuo andando muito bem. Acontecimentos, a gente tem a Receita Federal colaborando no lobby do varejo e da indústria, especialmente de moda ali, divulgando estimativa em nota técnica de perda de 35 bi estimado até 2027, pela isenção dos impostos de importação de bens abaixo de 50 dólares, então a gente vê a CNI entrou recentemente, o desenvolvimento do varejo também entrou recentemente, então a gente começa a ver um lobby mais forte para resolver aquilo ali, o Ministério da Fazenda já falou que vai levar o estudo em consideração, os dois estudos, tanto da CNI quanto daquele desenvolvimento de varejo, então a gente está vendo aí de fato um andamento para a resolução disso em conjunto com o governo, forçando justamente a tomar uma decisão que não seja pura e simplesmente populista, de vamos dar roupinha mais barata e que leve em consideração a quantidade de emprego, de geração de emprego, de indústria nacional, o que deve eventualmente criar um cenário mais positivo para as operações, especialmente de varejo de moda, caso de Guararapes e lojas rendas que a gente tem no portfólio. A Zemp com a Marasset, que é uma operação que tem participação na Zemp pedindo a GE, a Assembleia Geral Extraordinária, para a implementação de Poison Pio, proteção mais forte, uma proteção a mais contra a Hostile Takeover, contra a tentativa de domínio da operação de forma mais hostil, jogo que segue, muda a zero, para quem não sabe, Poison Pio é a tal chamada de pílula de veneno, na tradução literal, que quer dizer que a partir de um certo percentual de participação, a operação para aumentar aquilo é obrigada a fazer uma oferta para todos os outros acionistas ou então não aumentar mais a posição, certo? Isso daí garante o quê? Garante que a operação não consiga adquirir o controle na base da migalha, 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 crescendo paulatinamente, o que pode afetar o interesse do investidor de menor porte de estar ali, certo? Eu não quero, eventualmente, se você tem aí uma troca de controlador na base do, ah, eu consigo comprar 51%, é possível que os outros 49% não tenham interesse em ter aquele, controlador, que aquilo ali leve a outro direcionamento da operação, que não foi o que você quis, então a partir de um certo percentual que não está definido, a operação que está crescendo em participação se vê obrigada a ofertar para que todo mundo saia ou simplesmente mantenha aquele percentual, tá? A Alper fazendo a aquisição de operação na faixa dos R$ 95,5 milhões, área de corretagem de plano de saúde, tenho zero de interesse nas operações envolvidas aqui, tá? Vívio confirmando o follow-on com valor acima do que foi estimado anteriormente, comentado por fontes, tá? A máxima ali do follow-on deve ser R$ 1,4 bilhões de reais ao invés de R$ 750 milhões comentados anteriormente. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Mobi, obviamente, a Via, a Zemp e a Minerva. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba, investe com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, a gente se vê mais tarde nos Seleções com as partes mais relevantes da live de ontem. Valeu, galera, beijão!